Oi gente, que é biso? E não vou entender mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de PVP no meu biso, eu tô aqui com o Totalzinho Fala galera, eu tô aqui E com o Brozinho Fala, vamos dentro, eu tô com o Brozinho E é o seguinte galera, hoje estamos três aqui de kit boost e o Total quis ser diferente, tá com capacidade de diamante, mas tudo bem Vamos entrar aqui na arena e galeres, vamos pra floresta já, assim, já pra começar daquele jeito Já tem um cara aí né, nós vamos matar ele Eita, já tá aqui, é, cuidado Brozinho, cuidado Brozinho, cuidado pra morrer Eu mato, eu mato, eu mato Tem uns fudimas aqui, uns fudimas aqui Esse amigo aqui é meio doidão né, ó, já vem Aqui ó, tem uns molequinhos de kit starter ali, de boinas, galeres Arrebenta, arrebenta, arrebenta Nossa senhora, isso é Total, tinha um carinha vindo aqui atrás de nós Tem outro, tem outro, tem outro, eita, esse cara tá forte, esse cara tá forte, tá forte, tá forte, tá forte Ai me ajuda, me ajuda, eu vou morrer Vai Bross Boa Bross Matei Matou? Matei, matei O cara tava muito forte, Bross Tá muito forte mesmo hein Pronto, peguei as coisas, vamos vazar daqui Bross Bora, bora, bora Nossa, posso ficar com o set dele? Aí você fica com a espada? Pode, relaxa, bora, bora Bora, vamos só sair daqui que ele vai vir direto pra cá Peguei a espada hein, peguei hein Vai, daí o setzinho dele Ah, eu não sei, cadê o set dele mais não? Qual que era o set dele? Eu só peguei a calça, é o set encantado de ferro Ah, não era não, fi, era esse aí ó, eu peguei essa bodinha só Ah, boa, 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 tá bom já, era isso mesmo Cadê o total? O total tá pela vida aí Tá totalzando Totalzando Caraca, calma, é... Deixa eu ver o que eu faço da vida aqui Deixa eu, acho que eu vou ali pro meio Tretar mesmo Pro meio é totalmente não, né Se não, aí não dá Não, vai não, vai não, vai não Vai pro meio não, hein Não, vamos pegar só de cantinho aqui os caras Ou o total, é o total? Não, não é Sou eu atrás de ser o animal Eu não tô naquele cara ali, ó Ah, é, eu sim Eita, eu fudim aqui Galera, vou ver se eu fudim Ah, meu Deus, travou Voltando Voltando Bross tá travado Bross tá travado Oi, calma, calma, calma Nossa, nossa, ele tá muito forte Ele não perde vida, velho Eu dou 300 hits nele e não perde Nossa, bro, sai daí Dois fudim, mano Oi, morri, morri Caraca, velho Tinha como, tinha como eu ficar lá, não Sai, Bibi Protege, Bross, não Tô protegendo, tô protegendo Boa, boa Ó, sai, sai O cara tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Eita, mano, os fudimus já tão focando em nós Quer dizer, a gente tava nele, na verdade Mas tudo bem Vamos lá Eita, já tem uns itens aqui Tranquilinho Tô com três, vida Brossinho Oi Vem pra cá É, sabe onde a gente Calma Sei, sei, sei Mas eu não posso, nem que eu não posso pegar kit ainda não Não, pega kit starter Barra kit starter, bross Aquele ali é cada 30 minutos só Não, tô ligado, tô ligado, tô ligado Vamos lá Deixa eu vir já em cima desse cara aqui Vambora, vambora Ô, beleza Já matei mais um Tranquilo De boinas Deixa eu comer a minha carninha Eu tô indo aí, tô indo entre seis, tô correndo Tô correndo Boa, bross Bross, pega essa calça aqui, ó Vou dar o cover, vou dar o cover Boa, bross Ah, tem uns buchos ali, vamos tentar matar a bross Ô, bross, não, o total Bora, bora Não, eu mato tudo, eu mato tudo É, tenta matar também, bross Nossa, o fudimus tá tomando conta, velho Entra na minha frente, bross Boa, bross Boa, bross Nossa, já toma essas flechadas, né, fudimus O fudimus vai, vai Nossa, acertei Nossa, acertei também, hein Tem uns caras lá, ó, acertei Matou É melhor a gente parar de tretar com eles Que a gente não vai matar eles E eles vão ficar putos Que a gente vai vir pra cima Vamos pra... Eita, já tem um cara aqui Total, foge, velho Tem um cara com espada de dima aqui, hein Tem um cara com espada de dima aqui, hein Vambora, vambora Nossa, tem um dima aqui, velho Caraca, peraí Tem outro fudimus aqui, galera Dima tá ruim Dima tá ruim Ai, seu coração Tá não, 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 total Eu tô correndo Bibi foi, bibi foi, bibi foi Eita Nossa, o cara com espada de dima morreu Morreu com fudima Fala o meu Nossa, peguei os itens e saí fora Sai fora, galera Corre, corre Peguei a espada do fudima Fala o meu Cuidado, bibi, cuidado, bibi Pronto, vazei 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 A gente tá correndo atrás dele A gente tá correndo atrás dele Vem, 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 total Vem, vem, vem Fica da 1 na espada Vou tacar a poção de fraqueza Vou tacar a poção de fraqueza Cadê você, brosinho? A gente tá correndo atrás dele A gente tá nas casinhas Aqui, tá na montanha Tá na montanha, na montanha Relaxa, relaxa Taca a poção nele Aí Aí é isso, bros Nossa, vou pegar teus itens, bros Peguei Vai, vai, vai Mata, mata, mata Mata, mata, mata Ai, morri, morri Matei, matei Ah, foge Vou matar, vou matar Matei Matei nada Meu Deus Não matou? Não, ele tá com capiroto Hum Não, não, não Três segundos Três segundos Três segundos Ah, meu Deus Foge Pelo amor Nossa, fugi Ô, bebê Não, 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 velho Eu tô ferrado aqui Tem um fudinho atrás de mim Eu tô com um monte de coisa na mão, velho Pronto, consegui Nossa Bros, sabe aquela Aquela sua espada Comando, comando, comando Ah, morri Caraca Bros, peguei sua espada OP, velho Boa Caraca, velho Nossa, peguei muita coisa Que boa Pode jogar fora Tomei Fechou Fechou Eu vou correr Eu vou correr nesse Matei, matei Um, matei um Nossa, mano Tá outro, mata outro Matei outro, matei Nossa, eu tô muito killer, velho Tô mítica Tô mítica Caraca, cara Eu recuperei os itens, hein Recuperei os itens Nossa, mano Sai, sai, moleque Sai, moleque Ô, bros, vem aqui Que eu recuperei os itens Ah, meu Deus O cara nem percebeu Que eu tô atrás dele, velho Ah, eu quero esse peitoral Encantado dele Para 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 Ah, não, não Tem fudinho aqui Tem fudinho aqui Ah, não, ferrou Ferrou Caraca, não Tem fudinho em mim, velho Ah, pelo amor Cadê você, bros? Ah, pelo amor Não sei onde eu tô Eu tô aqui no acasinho Bibites morreu? Não Caraca Só feio Não Chega Nossa, mano Eu fui jogar enderpill Bem na frente de um moleque E ele me deu um hit Bros, tô te vendo, bros Cadê? Bros Ah, mano Que sacanagem Toma, toma, toma Vem que vem Vem que vem Cadê vocês, galeras? A gente tá na montanha aqui Boa, tô indo pra aí Tome Tô indo pra aí Toma Nossa, eu vou até esquilhar moleque Caraca, que raiva Toma A espadinha, um P Nossa, tava muito P, velho Tem flecha? Tem, tem Deve ter sim Não pode ter P com o chão, velho Caraca, dá espada aí Ah, não Dividiu com o Fudima, velho Você tá de sacanagem, sério Boa, boa Sério, isso? Ah, vai se ferrar Vem, vem, vem Toto, vem, vem Meu Deus, que raiva Juro Que raiva que deu agora Deixa eu diminuir um pouco aqui Os caras tacando tudo fechado em mim Tem um cara ali embaixo Tem um cara ali embaixo Não, não, não Cadê você? É a Bibi, é a Bibi É a Bibi? Vem cá, Bibi É vocês? Tem uns Fudima ali muito louco, velho Eles tão atrás de mim Sim Ali, ó Eles tão ali, ó Aonde? Vamo lá, vamo lá Vocês querem mesmo? Ah, é, sim Vem cá, vem cá, vem cá Bibi atrás Se tiver só em um A gente consegue Tem um Fudima E dois Fuera Encantado Então vamo no Full Iron Não, eles tão juntos Você não tá entendendo Não, foca Cadê? Ah, é três Não é dois, não Nossa, acertei ele a um Tá, corre Nossa Agora corre Agora corre Acertou Acertou Só dá aquela irritada e vai Corre Vaza Você é louco Vaza Caraca Meu Deus Vamo tentar pegar um boost pra mim Aí já dá pra gente, sei lá Não sei Sim, a gente Vamo matar um boost aqui, então Um boostinho pra mim Tranquilo No desert No desert Vamo lá Ok, tá Tem um Full Diamond, hein Sai daí, bros Vem pro desert Não sei onde vocês tão Onde que é o deserto aqui Tô No lago Antes era um lago Aqui no lago Achei, achei, achei Antes secou É São Paulo É o Gui É Eu tô na casinha aqui Aqui, aqui, aqui Ai, ai, ai Boa, bros Boa Vem cá Vamo vir pra cá Galera Eu posso falar que é São Paulo Porque eu sou daqui, hein Eu também Eu posso Eu posso lá Eu posso lá Eu posso lá Já daqui do deserto? Ah, não É porque era um lago Aí secou Era um lago Aí secou Mata, mata, mata Mata Toma Cuidado, bros Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou atrapalhar ele Eu vou atrapalhar ele Eu sou o que? Eu sou um Matou, 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 matou Ele vai atacar a flecha de mim Eu tô com meu coração Toma, mano Você dá hit nele com a flecha Você toma dano Aí tem um fudimo aqui Já vaza Morri, morri, morri Fudimo Já vazando Ah, mano Odeio isso, mano Odeio Caralho Não, mano Os caras tope, velho Matei o cara, hein Matei aquele de ouro lá De ouro lá De ferro Ok Ah, sai, moço Ah, pelo amor O cara tá querendo pegar o quê? Uma calça de jimmy encantada Com proteção 1? Aff Calma Nossa, os caras aqui me comor Me comor Vou morrer, vou morrer Vou morrer Boa, brosinho Morri, velho Boa Eu não tava conseguindo nem sair do negócio aqui Não vale, não vale Não vale Falo mesmo Total tá viciado em One Direction Falo mesmo Vamos correndo, vamos correndo Vamos correndo, vamos correndo Só na música É diferente É, é Tá fanático Tá querendo show e tudo Já invento aquelas histórias assim, né? Bibi, você morreu, Bibi Você morreu? Não, você acha? Mitsu não morre Não Ah, morri Morreu? Mitsu não morre Morri Ah, tomou nariz Ok Cadê vocês, galera? Já mata os caras aqui Tomou Já tomou Ok Agora só falta o que? Falta Aí desveteu nessa jungle aqui Sai matando geral Matei mais um Matei mais um Matei mais um Tô no deserto, tô no deserto Tô no deserto Tomei tô Matei mais outro? Caraca Voltar a ser brosa Tô no deserto Tô no deserto Tem o cara tacando flecha em mim Tem o full diamond ali Vou correr O cara tá voando Ele tá full diamond não Corre nele, corre nele Corre que eu tô atrás Não, não, não Eu tomei flecha Tomei flecha Tomei flechada Ah não, mano Ah não Eles tão Não, corre Corre, corre Tomei flechada Tomei muito flechada Caraca Ah, o cara vai me atrapalhar Que não acredito, velho Ah, você é cuzão mesmo, viu Já vou matar esse aqui também Ô, 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 ô Já Mata Já matei Piro da mãe Matei Caraca, matei o cara Com os padrões de daima Tô te odiando Tô te odiando, cara Nossa Só vira Assim, ó Ei, ei Nossa, flechada da morte, cara A flechada da morte Cara Mitem Na moral Mitinha Mitinha Tô mitando Tô matando gente que Tá nem vendo Tô nem vendo, ó Matando gente um atrás do outro Tô falando Chacina no servidor Tô fazendo a chacina Nossa Tô com espada de daima aqui, velho Como é que volta pro spawn aqui, velho Barra spawn? É, barra spawn Nossa, ô, galera Eu peguei muito item bom Eu matei um cara Nossa Matou o fudima Eu matei um cara que tava com espada de daima Capacete de daima E o resto era de festa Ah, mano Caraca, eu gosto Mano, tem o full diamond aqui, velho Ah, não, não, não Time, time Ah, timim, velho Time Ah, mano O cara é escroto Não, não Ah, odeio esse jogo É que raiva Olha isso que ele tá bom, hein Bonito Ele tá aflodando, chato Você já gosta Você foi ver Não, eu tinha visto antes Só que agora que eu percebi o nome O nickzinho dele Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like, se inscreve no canal Se inscreve no canal do Bross Tá, mãe Vem aqui Vem agora, fudima Vem Ah, só Do Bross e do Totó Que vai estar na descrição E é isso aí Pera aí Agora aqui o final, né Aqui o final tem que ter, né Nossa, já toma É isso aí Um beijo pra vocês E valeu